A paz do Senhor Jesus, que benção é ter você aqui na TV Manaim, olha a TV Manaim no ar. Nosso canal aí, estamos juntos aqui a partir de agora com o programa Manaim News. E nós estaremos a partir de agora compartilhando com você as informações das igrejas Cristã Maranata, as nossas igrejas pelo Brasil e também no exterior. Vem comigo, a partir de agora estamos entrando no ar com o Manaim News. E hoje nós vamos falar sobre a região sudeste, hein? Vamos falar sobre Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas antes de eu chamar, ó, Minas Gerais já tá prontinho? Calma aí, segura aí. Faça sua inscrição no canal oficial da Igreja Maranata no YouTube. Quando você fizer sua inscrição, dá aquela conferida, já clica em curtir e depois você compartilha, combinado? Mas faz isso, vai assistindo aqui o Manaim News e já vai curtindo, vai compartilhando. Compartilha o link, hein? Compartilha o link. Agora sim, aqui no Manaim News, vamos diretamente, vamos falar hoje sobre a região sudeste e vamos diretamente pra Minas Gerais. Minas Gerais com o nosso irmão Marcelo Rosa, né? Marcelo Rosa, pai de senhor, querido. A paz do seu Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do seu Jesus aos nossos irmãos que acompanham o Manaim News. Estamos aqui em Minas Gerais, onde vamos trazer um resumo dos eventos que aconteceram nas nossas igrejas. E começamos com um evento muito especial que aconteceu na Igreja Central 2 em Governador Valadares. E foi um seminário de bebês e gestantes que contou com muitos visitantes bebês que receberam o ensino da palavra revelada. E a igreja foi edificada, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para a cidade de Tumiritim, em Minas Gerais, pois lá ocorreu a consagração de um novo salão naquela cidade e juntamente os irmãos realizaram uma evangelização. Saíram pelas ruas cantando louvores, convidando, assistindo e levando uma palavra revelada. E também, convidando para o culto à noite, a nossa irmã Melina vai participar, contando uma experiência que aconteceu neste trabalho. A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para relatar uma dessas experiências que tivemos na caravana de Tumiritim. Uma senhora foi convidada para o culto à noite, mas logo se mostrou muito resistente devido às suas decepções com a religião. No culto à noite, o Senhor revelou que fôssemos à rua, pois estavam faltando ainda muitos convidados. E logo um irmão avistou essa mesma senhora e foi de encontro a ela para convidá-la novamente. Mesmo assim, ela se mostrou resistente, mas o Senhor usou com grande ousadia do Espírito Santo este irmão para evangelizá-la. Ela foi tocada pelo Espírito Santo, foi no culto à noite, recebeu uma grande bênção da parte do Senhor, pois ela sentiu que o culto foi todo para ela. Ela se aquebrantou, pediu oração e recebeu uma grande bênção da parte do Senhor. Fotos agora da consagração do Salão da Igreja de Bom Jardim, na área de Sarzedo, em Minas Gerais. Tivemos batismos da região, na cidade de Ibirité, Minas Gerais, com as igrejas, das áreas Sol Nascente, Jaçanã, Ibirité e Sarzedo, e o Senhor operou maravilhosamente. Batismo agora na cidade de Passos, em Minas Gerais, e o nome do Senhor foi glorificado, pois novas vidas foram alcançadas para a glória do nome do nosso Deus. Evangelização na Igreja da Cidade de Bom Fim, que é da área de Jaçanã, da região Jatobá, louvado seja o nome do Senhor. Fotos do culto de formatura em Libras, das igrejas Itaú de Minas e Passos, em Minas Gerais. Fotos agora de uma reunião com os jovens da ICM Alto Maranhão, na cidade de Congonhas. Imagens de uma reunião do Polo 4, região de Goiães, com os irmãos que têm função. Imagens também de uma outra reunião com os irmãos que têm função, agora na ICM Central 1, em Governador Valadares. Fotos de uma ceia que foi realizada na Igreja de Vargem Bonita, em Minas Gerais. Imagens com uma vigília na Igreja de Jardim Riacho, na região Jatobá, em Ibirité. Em Ipatinga, Minas Gerais, tivemos uma vigília na Igreja Parque das Águas, como preparo para a evangelização no bairro Horto. E na parte da manhã, foi realizado um trabalho de evangelização nas ruas do bairro Horto, onde tivemos a oportunidade de entregar uma palavra de esperança da parte do Senhor. E muitas crianças também receberam aulas nas ruas durante a evangelização. Já no culto à noite, foi entregue uma palavra revelada da parte de Deus. E muitos visitantes receberam assistência para a honra e a glória do nome do nosso Deus. E os irmãos já testemunharam como resultado na Escola Bíblica Dominical, com a presença de muitos visitantes. Louvado seja o nome do Senhor! E esta foi a nossa participação no Manaí News de hoje. E assim, nos despedimos dos irmãos. Com a paz do Senhor Jesus, segue daí com você, irmão Jorge Pessoa! Obrigado pelas informações aí de Minas Gerais, Marcelo. E agora, saindo de Minas, estamos na região Sudeste. Vamos agora por Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio. E a irmã Natália Bento, com mais informações aí do Rio. Pai do Senhor Natália! Pai do Senhor Jesus, irmão Jorge! Pai do Senhor Jesus a todos os irmãos! Mais uma semana aqui, para falar das bênçãos que temos vivido na nossa região metropolitana. Vamos compartilhar com os irmãos que temos vivido aqui, na nossa região. No último final de semana, aconteceu o Evangelho Sem Fronteiras, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Na ocasião, cerca de 120 irmãos percorreram as ruas dos bairros, evangelizando e falando da palavra do Senhor àqueles que ali passavam. Grande bênção para todos que estiveram ali presentes e para aqueles que puderam ouvir a palavra do Senhor. É tempo de oportunidade. E assim, no encerramento, cerca de 15 visitantes estiveram presentes no culto. Glória a Jesus! Em São Gonçalo, também aconteceu um Evangelho Sem Fronteiras. Na ocasião, cerca de 200 irmãos participaram do evento que foi realizado na ICM Mutuapira. Para a honra e glória do Senhor, foi registrada a presença de 35 visitantes no culto de encerramento. Glórias ao nosso Deus! No último sábado, a Igreja de Fragoso, na cidade de Magé, Rio de Janeiro, celebrou 28 anos de existência. Membros e visitantes se uniram para glorificar a Deus pelas portas abertas, pelo crescimento do corpo de Cristo e por todas as bênçãos recebidas durante esse tempo. A cada dia, esta igreja gera frutos abençoados e todos que a conhecem e a frequentam reconhecem que é um presente do Senhor à comunidade. Na paz do Senhor Jesus, meu nome é Raquel, pertenço aqui à ICM Mutuapira, durante todos esses 28 anos, e pude contemplar grandes maravilhosos do Senhor neste lugar, grandes versos de curas, de libertação, quantas vidas passaram aqui no nosso mês, estão aqui ainda conosco, e o nome do Senhor tem sido glorificado todo esse tempo. O mês de fevereiro foi marcado por um evento muito esperado, a Oficina de Acessibilidade. Foram dois dias. A primeira aconteceu na Igreja da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 350 pessoas. Já a segunda, onde compareceram cerca de 335 pessoas, aconteceu na Igreja de Miguel Couto, em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. Com o intuito de garantir o acesso à Palavra de Deus e a participação das crianças e intermediários, adolescentes e adultos, que apresentam alguma necessidade específica, estas oficinas vêm promovendo informações importantes por meio de palestras sobre os seguintes temas. Saúde mental, rodas de conversa sobre autismo, TDAH, deficiência visual, surdez, baixa visão, deficiência, entre outros temas. Por meio das atividades lúdicas e totalmente interativas, crianças e adultos puderam vivenciar atividades com temas bíblicos, desenvolvendo suas habilidades de memorização e experiências de aprendizagem, que favorecem e facilitam a compreensão da leitura da Palavra do Senhor e as atividades da IBD. Os materiais expostos nos estandes foram confeccionados por professores, irmãos, senhoras e membros para atender as diversas necessidades apresentadas por irmãos de todas as idades. Ou seja, aqueles que apresentam alguma deficiência ou idosos com necessidades mais específicas. Na elaboração dessas atividades, as professoras seguiram as orientações contidas nas diretrizes do trabalho de acessibilidade, sobre a organização das oficinas publicado no site da acessibilidade. Neste trabalho voluntário, as professoras viveram grandes experiências com o Senhor. O resultado disto consolidou-se nas visitas guiadas pelos estandes. Todos puderam fazer uso destes materiais e maravilharam-se ao conhecerem a acessibilidade no ensino da Palavra de Deus. Através das palestras e dinâmicas, os irmãos puderam aprender que todos têm o direito ao mesmo espaço físico, informação, comunicação e, principalmente, o acesso à Palavra do Senhor, de forma facilitada e objetiva. O evento possibilitou o envolvimento dos irmãos e visitantes. Vale ressaltar que o Senhor tem feito um chamado a todos nós para a realização deste trabalho tão nobre. Glória a Jesus, quantas bênçãos vividas e voltamos na semana que vem na certeza que mais ainda o Senhor tem a operar no nosso meio. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Até semana que vem. Obrigado, Natália, pelas informações. E agora, a gente continua no Rio, mas agora na região sul fluminense, Barra Mansa, com o nosso companheiro Marco Lacerda. Marco, o microfone já está ligado para você, Marco. Olá, Jorge, a paz do Senhor. Você também que nos acompanha aqui no Maná e News. Saudamos com a paz do Senhor Jesus. Uma grande alegria estarmos aqui novamente para compartilhar com os irmãos as informações da área de Barra Mansa, que faz parte da região sul fluminense 1, no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar falando de um culto especial de glorificação ao Senhor pelo aniversário da ICM Ano Bom. Acompanhe conosco a partir de agora. Foi realizado um culto de glorificação ao Senhor pelos 28 anos da ICM Ano Bom. Nossos irmãos participaram de um culto abençoado, onde puderam glorificar ao Senhor por este local que um dia o Senhor preparou, e que ao longo desses 28 anos, grandes coisas o Senhor tem operado naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, algumas igrejas realizaram levantamentos para funções na casa do Senhor. É maravilhoso poder trabalhar para o Senhor. Acompanhe conosco. Tivemos levantamentos em algumas igrejas de nossa área. Primeiramente, a ICM Roselândia compartilhou conosco o levantamento de uma irmã para o grupo de interseção. Na ICM Belmonte, tivemos o levantamento de um jovem como instrumentista. Duas irmãs também foram chamadas para serem professora de jovens, e uma delas também foi chamada para o grupo de interseção. Encerrando as informações de levantamentos, a ICM Vila Independência compartilhou o levantamento de uma irmã que foi chamada para ser professora de classe. É um grande privilégio para nós trabalhar na obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tivemos também, irmãos, um culto de ceia ali na ICM Belmonte. Ocorreu na ICM Belmonte um culto especial de glorificação ao Senhor, onde neste culto nossos irmãos participaram da ceia do Senhor. Nossos irmãos desfrutaram de um momento de profunda comunhão e gratidão ao Senhor. Aleluia! Meus irmãos, agora nós vamos falar de Evangelho Sem Fronteiras. E falar de Evangelho Sem Fronteiras para nós é sempre algo maravilhoso. No ano que se passou, nós tivemos muitas experiências, muitos frutos foram colhidos com este trabalho. E nós tivemos uma vigília de glorificação ao Senhor para dar início aos trabalhos deste ano do Evangelho Sem Fronteiras aqui na nossa área. Acompanhe conosco. Foi realizada na Igreja da Estamparia uma vigília do Evangelho Sem Fronteiras com toda a área de Barra Mansa. A igreja ficou repleta de irmãos e muito o Senhor falou aos corações pelos louvores, pela palavra e pelos vários dons espirituais. Nossa irmã Camila Santos conversou com o pastor Vinícius Mello, que falou um pouco para nós da bênção que foi a vigília e da expectativa para o início dos trabalhos do Evangelho Sem Fronteiras neste ano. Olá irmão Marco, olá a todos que nos acompanham aqui no Manaim News. Nós estamos aqui compartilhando de uma grande bênção que foi a vigília do Evangelho Sem Fronteiras, a área de Barra Mansa. Eu estou aqui com o pastor Vinícius, que vai contar para a gente como foi essa vigília de abertura dos trabalhos do Evangelho Sem Fronteiras. Rapaz, Senhor, pastor, conta para a gente aí um pouquinho como foi esse primeiro grande evento, né? Camila, Pai do Senhor, Pai do Senhor Marco, Pai do Senhor Irmãos, que nos acompanham aqui no Manaim News. Hoje foi maravilhoso, né Camila? Tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Os jovens, os irmãos do Evangelho Sem Fronteiras foram renovados. Desde o início o Senhor havia mostrado, feito algumas promessas de renovo. O que nós vimos aqui é um momento de gratidão. Os nossos jovens, eles ansiavam por este momento, né? O que nós vimos ao longo desses dias que se passaram, era aquela... Quando que vai começar? E hoje realmente foi o início desse ano, né? A trajetória nossa aqui de Barra Mansa nesse trabalho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, pastor, a paz do Senhor Jesus. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Camila, pelas informações. Obrigado também, pastor Vinícius. Agora, irmãos, nós iremos abordar sobre um ensaio geral que foi realizado com os grupos de louvor aqui da área de Barra Mansa. Acompanhe conosco. Por fim, irmãos, foi realizado um ensaio com todos os grupos de louvor das igrejas da área de Barra Mansa. O ensaio ocorreu na igreja da Estamparia, onde foi ensaiado o louvor Torreforte. A comissão de louvor da área enviou aos responsáveis pelos grupos de louvor das igrejas o material deste louvor para preparo antecipado dos irmãos. No ensaio, os naipes se dividiram para os ajustes finais e logo após se juntaram para passarem o louvor. Muito o Senhor operou neste ensaio e o nome do Senhor foi grandemente glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda sobre o ensaio, tivemos o levantamento de alguns irmãos que agora farão parte do grupo de louvor da área de Barra Mansa, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, por todas as bênçãos alcançadas. Nós estamos encerrando aqui a nossa participação. E se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui na próxima semana para trazer mais informações aqui da área de Barra Mansa a todos os nossos irmãos. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e retornamos com você, Jorge Pessoa. Maravilha! Você está assistindo aqui, olha, o Manaim News na TV Manaim, pelas nossas plataformas. E agora vamos para a área de Resende, com o nosso companheiro Almir Abba, que já está prontinho com o microfone ligado para estar falando sobre a obra do Senhor aí na área. Pai de Senhor, meu companheiro! A paz do Senhor, irmão Jorge, e a todos que nos assistem aqui no Manaim News. Nós estamos de volta com os destaques daqui da nossa área de Resende, Estado do Rio de Janeiro, região sul-fluminense 1. Você é nosso convidado. Vem com a gente conferir tudo o que o Senhor realizou na nossa área aqui nesta semana. Nós acompanhamos os trabalhos evangelísticos realizados nos nossos pontos de pregação, nos bairros Boa Vista 1, no bairro Liberdade, e também no bairro Itapuca. Estes trabalhos vêm agregando vários visitantes a cada culto, os quais recebem toda assistência dos irmãos das igrejas locais. A Igreja de Porto Real continua com um trabalho maravilhoso junto às crianças dos bairros adjacentes à igreja local. Elas têm participado ativamente da Escola Bíblica Dominical, inclusive, respondendo as perguntas a cada domingo. A Igreja fiel ouve a voz do Senhor, e deve ser preparado para o dia do arrebatamento, pois ela tem pressa de se encontrar como noivo. Amém a todos da paz e a todos do Senhor. Amém! Registramos a reunião mensal com os diáconos e obreiros da área de resente, que aconteceu na igreja do bairro Paraíso. Mais uma oportunidade em que os varões receberam o fortalecimento e as orientações do Espírito Santo para o trabalho na obra do Senhor. Vamos falar agora do culto de abertura do Projeto Aprendiz 2024 aqui na nossa área de resente. E neste ano, com uma novidade, a implantação do Projeto Aprendiz Júnior. Vamos ver! Nem mesmo a forte chuva que caiu em nossa cidade desanimou os irmãos a estarem conosco na igreja. Irmãos de todas as igrejas da área e, principalmente, os novos alunos, participaram de um culto abençoado, com muitos louvores e experiências na presença do Senhor. Ali também tiveram a oportunidade de conhecerem mais desses projetos e realizarem também a sua inscrição para as diversas oficinas que estão sendo oferecidas neste ano. E agora, com a implantação do Projeto Júnior, as crianças também terão a oportunidade de aprenderem um novo instrumento para participarem da Orquestra Júnior, que participam dos cultos em nossas igrejas. Desta forma, todos serão preparados para serem instrumentistas na Casa do Senhor, como nos conta o diácono Gilson Júnior, responsável técnico pela implantação desses projetos na nossa área. Irmãos da Paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui na igreja do bairro Paraíso, na cidade de Rezende, que está por Rio de Janeiro. Nós acabamos de participar de um culto maravilhoso, o culto de abertura do Projeto Aprendiz 2024, aqui na nossa área de Rezende. Nós estamos aqui com o diácono Gilson Júnior, pastor Gilson Paz do Senhor, e ele vai nos contar um pouco deste projeto e da implantação desse projeto aqui na nossa área. Gilson, conta para a gente qual é a expectativa com essa implantação desse projeto 2024, projeto Aprendiz, aqui na nossa área. Paz do Senhor Irmão Jorge, Paz do Senhor os irmãos que nos acompanham na Maranhão, com grande alegria e com a bênção do Senhor. Mais um ano nós estamos montando a estrutura do projeto Aprendiz, onde já tivemos muitos alunos inscritos. É uma alegria, a expectativa de todos se formem. Nós temos frutos dos projetos anteriores, das nossas igrejas, onde os irmãos já trocam os instrumentos, também já são técnicos de libras, e também os irmãos também já atendem ao Maranhão de Quiluz, como um instrumentista ali no louvor. É maravilhoso isso, porque é um aperfeiçoamento dos irmãos no louvor e na obra do Senhor. Amém, glória a Jesus. E sobre a implantação do projeto Aprendiz Júnior, que vai começar aqui na área de resenha neste ano, qual a expectativa para a implantação desse novo projeto aqui na nossa área? Amém, nós temos a mesma estrutura do projeto Aprendiz, nós montamos para o projeto Aprendiz Júnior, temos também bastantes crianças que estão inscritas no projeto, a expectativa também é que todos se formem, e em breve nós estamos atuando no louvor, como na Orquestra Júnior, nas igrejas, e é uma grande bênção as crianças participando do louvor na casa do Senhor. Amém, maravilha. Irmão, muito obrigado pela participação, Amém, a todos a paz, Senhor Jesus. A paz, Senhor, irmãos. Maravilha, glória a Jesus. Como é bom ver a obra do Senhor crescendo a cada dia, e os irmãos sendo usados como instrumento nas mãos do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós encerramos mais esta edição do Money News, agradecendo a sua audiência, e convidando os amados irmãos a estarem junto conosco na próxima semana. A você, irmão Jorge, um grande abraço, e a todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Money News, falando sobre a região sudeste. E você, tem algum evento que aconteceu aí na sua área, na sua região, em sua cidade? Olha o e-mail. Esse é o e-mail para você enviar para nós o evento, os conteúdos, né? Aquilo que Deus tem operado, Deus tem operado muito, poderosamente no meio do seu povo. Moneynews, arroba, radiomanain.com.br. Esse é o nosso e-mail. Você pode mandar as notícias, os vídeos, e nós estamos aqui aguardando você. Deus abençoe, estamos ficando por aqui. E, ó, compartilhe o link aqui do Money News, hein? Compartilhe o link. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto